Olá pessoas, hoje iremos falar sobre os 10 animais mais inteligentes do mundo. Os humanos têm a tendência de se sentirem seguros no topo da cadeia alimentar. Nos subestimamos do fato de que somos os animais mais inteligentes do planeta, se considerarmos o que é que nos separa do resto. É a capacidade de planejar, o uso de ferramenta ou o fato de construirmos relações sociais complexas. Outras espécies animais possuem algumas dessas características e algumas apresentam todas. Veja a seguir os 10 animais mais inteligentes do mundo. E em décimo lugar temos o rato. Não é coincidência que tenhamos usado ratos por anos em pesquisa de laboratório com animais. Apesar de terem um cérebro pequeno e pouco desenvolvido em comparação, suas funções mentais são extremamente similares à dos humanos. E sua estrutura cerebral também é comparável. Os ratos também são animais sociais. Quando sozinhos, eles começam a exibir sinais de solidão e depressão. Essas diferenças psicológicas e sociais tornam os ratos um dos animais mais inteligentes do mundo. E em nono lugar temos o pombo. Ironicamente, os pombos vêm na posição seguinte e em alguns lugares são considerados como ratos voadores. Os pombos conseguem conhecer seu próprio reflexo, o que demonstra um senso complexo de auto-reconhecimento. Eles têm a habilidade de reconhecer pessoas em locais específicos, mesmo depois de meses e até anos. Sua memória é precisamente o motivo de terem sido usados para carregar mensagens a longa distância, durante séculos. Os pombos conseguem identificar todas as letras do alfabeto inglês e reconhecer a diferença entre duas pessoas em fotos. Em oitavo lugar temos o corvo. Os corvos são animais inteligentes e também usados como mensageiros, como os pombos. Eles conseguem usar táticas de grupos complicadas quando em combate com outros animais. Além disso, conseguem aprender a falar e possuem uma memória impressionante. Pesquisadores registraram momentos em que corvos alteraram seus padrões migratórios para evitar áreas perigosas. E alguns corvos já foram pegos memorizando rodas de lixos, assim como horários, para conseguir roubar um pouco de comida dos caminhões. Os corvos possuem o maior cérebro de toda a espécie aviárias e as habilidades de reconhecer rostos humanos. E em sétimo lugar temos o porco. Os porcos são capazes de compreender o conceito de reflexos com apenas 6 semanas de idade. Isso é algo que crianças humanas levam alguns meses para processar. Além disso, porcos têm aproximadamente 20 sons diferentes que usam para se comunicar. E porcas mães cantam para seus filhotes quando estão amamentando. Os porcos respondem as emoções e até demonstram a empatia, algo extremamente raro no reino animal. E em sexto lugar temos o polvo. O polvo é o único invertebrado da lista. Povos presos já foram vistos usando um planejamento complexo, com diversos passos para escapar de cativeiros, e outros conseguiram danificar objetos de fora do tanque ao jogar água neles, de maneira contínua e intencional. Eles jogaram até pedra contra o vidro, além de abrir frasco com tampas de rosca. Em quinto lugar temos papagaio cinzento. O papagaio cinzento ocupa o local mais alto dentre a espécie aviária da lista. A estimativa é que seja tão inteligente quanto o humano de 5 anos. Esses papagaios não apenas aprendem a falar humana, mas conseguem armazenar o vocabulário impressionante, até centenas de palavras. Além disso, os papagaios cinzento entendem as dimensões espaciais, reconhecem e identificam formas e cores, e até podem aprender as relações entre grande e pequeno. E em quarto lugar fica o elefante. Além de terem uma grande memória, os elefantes também são inteligentes. Eles possuem uma estrutura social complexa, e já foram testemunhados participando de rituais funerais, assim como passando por um período de luto após uma perda. Os elefantes também conseguem usar ferramentas. Além de medicarem a si mesmo, eles comem as folhas de algumas plantas para curar a enfermidade, e até mesmo induzir o trabalho de parto. Em terceiro lugar fica o chimpanzé. Nosso parente genético mais próximo ocupa o terceiro lugar da lista dos animais mais inteligentes do mundo. O chimpanzé compartilha 98% do seu DNA com humanos, e são nativos da África Subsaariana. Eles conseguem usar ferramentas, e já foram vistos improvisando no uso de objetos que estavam disponíveis para construir algo que precisavam. Esses macacos também usam técnicas psicológicas e suas próprias famílias. Os chimpanzés manipulam os outros para que realizem certas coisas. Um fato único nos chimpanzés é que cientistas descobriram membros adultos de unidade familiar, ensinando aos mais novos uma língua de sinais. O mais interessante é que não havia nenhuma interação ou influência humana. Os chimpanzés decidiram por si mesmo ensinar uma língua de sinais aos mais novos, e estavam usando para comunicar. Em segundo lugar fica o golfinho nariz de garrafa. Há mais de oito espécies de golfinho, mas somente essa entrou na lista. Eles possuem o maior cérebro dentre os parentes, e são o único tipo de golfinho sem vértebra cervicais fundidas, o que os permite exibir aquele movimento da cabeça que parece um sim humano. Além de serem facilmente treináveis, golfinhos são capazes de se reconhecer em espelho, perceber marcas estranhas em seus corpos no reflexo, reconhecer a imagem na televisão e terem memórias impressionantes. Golfinhos já conseguiram lembrar chamados de um parceiro após ficarem separados por mais de 20 anos. Por fim, os golfinhos possuem uma linguagem específica, e mudam para uma língua comum quando encontram com outra espécie de golfinho. Eles também já foram vistos comparando outras espécies, inclusive a humana e das falsas orcas na hora de caçar. E agora vamos para o mais esperado primeiro lugar, o orangotango. Os orangotango ocupam a primeira colocação da lista. Assim como os chimpanzés, eles são capazes de aprender linguagem de sinais, usam ferramentas e possuem uma estrutura social complexa que envolve rituais, o que os separa do fato do resto a sua habilidade cognitiva de compreender o motivo por trás de uma ação. Em cativeiro, o orangotango foi ensinado a usar ferramentas e o processo de construir uma estrutura simples. Quando foi solto no mundo selvagem, os pesquisadores observavam esse mesmo orangotango improvisando ferramentas de acordo com o que podia encontrar, e então construindo a estrutura simulada para se proteger da chuva. Os orangotangos compartilham 97% do DNA com os humanos. Seu uso de ferramentas é o dos mais altos, quando comparado às de outras espécies. Eles conseguem usar martelos e pregos, e alguns orangotangos aprendem até a usar uma mangueira para sugar líquidos. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, curtir, comentar e compartilhar para aquelas pessoas que também gostam de animais e descobrir essas coisas novas do mundo animal. Tchau!